As meninas já estão se preparando para o espetáculo que vai acontecer neste final de semana no ginásio do Olivar Lavarda de Pato Branco. Ao todo, 363 atletas vão participar das apresentações. Nós convidamos a toda a população para estarem prestigiando esse momento, que é o momento de encerramento do trabalho feito do Detetor do Ano de 2022. Então, no dia 10, que é sábado, nós teremos o espetáculo, que são as meninas do treinamento, que se apresentam em formato de espetáculo, no ginásio do Olivar Lavarda, às 20h. No domingo, dia 11, nós teremos a participação de todas as crianças que participam do projeto social da nossa iniciação, no ginásio do Olivar Lavarda também, mas será em dois momentos. Um às 15h, primeiro festival às 15h e o segundo festival às 17h, pois são 312 meninas, então nós pensamos que o melhor formato seria realmente dividi-lo em dois momentos. O fruto de tanto esforço nos treinos, trabalho em equipe e a participação das meninas nos campeonatos brasileiros e paranaenses resultaram na conquista de vários troféus. Nós participamos dos campeonatos paranaenses, campeonatos brasileiros, praticamente em todas as categorias. No paranaense, nós conseguimos um primeiro lugar na categoria adulta, equipe individual. Na categoria pré-infantil, ficamos com o segundo lugar. Jogos da juventude, nós fomos terceiro lugar na modalidade e nos jogos abertos, nós fomos o campeão dos jogos abertos. A modalidade, então, de Pato Branco, ficou com o primeiro lugar. A modalidade, então, de Pato Branco, ficou com o primeiro lugar.